Bom dia, tô aqui criando coragem, gente, pra ir treinar, tomando um cafezinho, a voz ainda tá muito fechada, hoje tem gravação de clipe, hoje tem música nova pra gravar, hoje à noite eu participo do DVD do meu Miltier, fui ontem lá, tava passada de som, tava conferida em tudo, dá uma ensaiada na nossa música, e amanhã tem safadão no Vila JK, aqui em São Paulo. Gente, tu veio ver o Homem-Arae? Tu tá vendo o Homem-Arae? Cadê o Homem-Arae? Mas deixa eu te falar, tu não foi pra escola de novo? Por que, cara? Fica bom logo, no nome de Jesus. O Homem de Ferro, gente. Quando ele vai sair pra algum lugar, ele mesmo gosta de ajeitar a bolsinha dele, bota nas costas, e quem disse que não consegue tirar? Tira nem a pau. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu mostrar esses presentes que eu ganhei aqui, ó. Duas guitarras Gibson, série limitadas, lindas, lindas. Presente com a amiga Eduardo. Obrigado, Eduardo. Olha lá. Hã? Ó, agora já dá pra fazer nossas orações. As caixas chegaram. Hã? Pra nós fazer aquele som de qualidade. Uhul! Só finalizar os cabos ali e tal, mas... Tá tudo certinho. Amor, tu nem viu, né? Já tá as caixinhas de som aqui, já, ó. Já dá pra fazer as orações aqui, viu? Ó lá. Tu viu, Dom? Tu vai? Dom, eu vou botar... Tu vai também. Bora pra academia. Vixe, Dom. E aí, papai? Pula, pula. Não, naquela... Você não botou esse aqui, com o dedinho? Puxa pra cá, ó. Isso. Vai! Puxa com o dedinho. Rapaz, tu tá desaprendendo mesmo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, deixa eu te ensinar. Não, vem aqui, deixa eu te ensinar. Vem aqui, deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar. Quer uma ideia? Vem aqui sozinho, Dom, naquela hora. Tu quer uma ideia? Levanta, isso. Isso, levanta, mano. Bota no chão agora, bem pertinho da porta. Assim, ó. Assim. É. Ó, agora pisa em cima. Pisa. Segura, vai. Pisa em cima. Pisa. Ó aí. Ó aí. Agora pega de novo e bota dentro do cesto. Ó. Ó. Agora o bicho se demora, ele grava sozinho, né, amor? Travou de novo. Não, amor. Roda aqui, a gente fica naquela hora. Roda. Isso. É aí mesmo. Faltou dois. Vai, vai. Faltou dois. Uma, duas, meia. Tá melhor que com os pés, irmã. Vai. Com os pés. Com os pés. Ó aí, viu? Véu, tio. Véu, tio. Bife do oião. Arrozinho com o oião. Ei. Tá comendo arrozinho com ovo, véi. E a mamãe. Tá na dieta, viu? Na dieta. Hoje eu fiz. Baião. Baião. Dieta do baião em camarão. Que a salada nem mexeram, viu? Chegou ontem e nem tocou no pastel. Ih. Bora almoçar? Bora almoçar? Bora almoçar? Tamo aqui, ó. No meio da gravação. Meu amigo Felipe Grilo. Bora lá, safadão. Essa é boa. Grilão, suportavelmente linda. Vem aí, tá? Felipe Grilo e safadão. E essa vem forte, hein? Daqui uns dias a gente vai estar lançando, rapaz. Pensa. Guardem. Pensa no canhão. Quer tu refrão pra nós aí, Grilo? Insuportavelmente linda. Louca, ciumenta. Ô, mulher marrenta. Adora, puxa e abriga. E mesmo assim... É o amor da minha vida. Amor da minha vida. Insuportavelmente linda. Tchau, safadão. Essa foi, hein? Esqueras. Eu já tô aqui, viu? Na clínica humana. Doutor Ivan, doutor Fernando, toda a equipe Sandrinha. Que é gente fina, ó. Doutor Fernando, gente. Tirou aquele cisto, né? Tava. E ficou dois pontos aqui. E agora é hora de tirar os pontos. Só que ele deixou bem picotadinho. Sandrinha, vai doer não, né, Sandrinha? Vai doer não. Vou tirar, gente. O negócio agora é que... À noite tem a gravação do clipe do... Do clipe, não. Do DVD do nosso amigo Thierry. Hoje é dia de tirar os pontos. Rapidinho, viu, gente? Tirei. Aí. As donzelas. Tchau. Adeus. Fui. Pode deixar. Feito com o meu cachorro quente. E olha quem tá comendo comigo. Eu gosto com molho. Ele só come sem molho. Tua. Tudo tem força, não? Nós estamos aqui brincando, gente. A gente cansou. Aí eu pedi uma água pra ele. Aí ele trouxe... Essa água aqui do é o quê? De gás, mas dói. Eu não consigo abrir. É água de gás. Fala, meu Deus. Deixa eu abrir, vem. Bora pra onde? Pra casa minha. Tomando aqui um... Cafézinho sem açúcar. Pra gente treinar. Pra gente treinar. Né, meu amor? Maguei. É de mochila. Tu vai de mochila? Hum. O que é que tem na tua mochila? De quebra? Muitos? Tá certo. Mas não faça assim na luz, não. Coisa linda. Concluído com sucesso. Gente, aqui no condomínio tem uma feirinha, dia de quarta e é sábado e é domingo. Tem uns pastéis. Vocês não têm noção. Só deu eu ontem comendo pastéis. Nunca é só um, né? Trouxe a pequena pra conhecer a obra. Eita, mas vai ter uma. Vai, mulher. Não terminou, não. Se segura, pelo amor de Deus. Outra coisa não, mas a altura, meu povo. Cadê a SOS, né, meu povo? Vim aqui hoje, escolheu uma roupa pra sair. Cadê? Mostrou pra ela? Os brinquedos. Os brinquedos que tu queria mostrar. O que a senhora achou, tia Noura? Já vamos? Já vamos? Vamos cortar o brinquedo. Eu amo esse iogurte como opção de lanche da tarde e eu coloco granola também e esse néctar de coco, que tem baixo índice glicêmico. Ficou uma delícia. Parece um sorvete. Vou não, gente. Hoje eu tenho outros compromissos aqui e quando finalizar não vou conseguir chegar a tempo da gravação, mas tenho certeza que será um sucesso. Meu povo, não sei o que é que tá acontecendo. Dá oito horas da noite. Fora que dá oito horas da noite. Olha como é que eu tô aqui, ó. Um café. Porque fico morrendo de sono. Tô mal acostumada. Eu tô contando os dias pra esse evento. Vocês não fazem ideia. Vai ser uma edição muito especial, cheia de surpresas e inovação. Do jeito que ele sabe fazer. Como tudo na vida, tudo tem uns dois lados, né? Fortaleza é realmente um paraíso, uma delícia de se morar. Mas já fazia parte, assim, dos nossos planos. Em relação à logística, é muito mais... O Aras, assim, é o meu destino favorito no mundo. É o meu lugar, assim, de paz, de descanso, realmente. De matar a saudade da família, dos amigos. Então, Fortaleza vai sempre ser esse lugar pra gente. Vem cá! Rápido! Qual shampoo e condicionador você... Tu sabe qual é? Se eu, da sala online, cabelo cachalho. Depois a gente mostra uma foto, né? Melhor tu pegar lá. Tá. Pra não ficar da minha doença. Ela trouxe a linha completa pra mostrar pra vocês. Shampoo. O shampoo, esse. O condicionador. E o creme de penteado. Pra de casa. O shampoo, esse é o que é? O como é? O shampoo, o shampoo, o shampoo, o shampoo. Obrigado.